A você, meu irmão, a você, minha irmã, a gratidão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por sua participação na campanha da Evangelização 2023. Sabemos que você fez sua generosa oferta para a ação evangelizadora em nosso país no último domingo, o terceiro do advento. Estamos agora desejando a você, com sentimentos de gratidão, um santo Natal. Lembrando que no mistério da encarnação, o Natal do Senhor, queremos abrir o nosso coração para a experiência bonita da fraternidade. Vós todos sois irmãos e irmãs. Viveremos em 2024, a campanha da fraternidade, com este anúncio, Fraternidade Amizade Social. Brota da cena do Natal este compromisso de um Deus que se fez um de nós, que abraçou a nossa humanidade e que nos trouxe a boa nova, que nos convida a viver a fraternidade, a paz. Um santo Natal para você e para a sua família. Obrigado por sua oferta para a campanha da evangelização. Legenda Adriana Zanotto